Olá pessoal, bem-vindos de volta ao nosso Devocional. Estou continuando aqui essa série de devocionais com o meu amigo e mentor também nessa área de teologia, que é o pastor Aldaí Queiroz. Obrigado mais uma vez pela tua participação. Alegria, Daniel. Muito bom estar aqui com você. Estamos juntos, estamos aí em família esses dias aqui em São Paulo, passando alguns dias lá em casa e os cafés da manhã são sempre regados com a Bíblia, muita conversa. E continuando aqui o nosso papo, nossa intenção aqui nessa série de devocionais é realmente inspirar o teu coração a voltar, a sonhar em ser parte de uma igreja local. A gente está vendo aí uma série de pessoas denunciando igrejas e falando de abusos, de tantas coisas. Isso muitas vezes enfraquece o coração de tantas pessoas. Eu estava ouvindo esses dias o Juliano Son, num podcast com o Douglas Gonçalves, o Dizascope, e o Juliano Son falou uma coisa muito interessante. Ele disse, olha, eu percebi que muitas pessoas que chegam na nossa igreja estavam desigrejadas, às vezes há anos, procurando uma igreja local, e não é porque as pessoas estavam desviadas, mas é porque as pessoas estavam protegendo a sua fé. E isso me chamou muita atenção, porque hoje o desigrejado, hoje é o daí, tem alguns tipos, alguns realmente se desviaram do caminho e cederam às tentações e estão distantes, mas tem outros que saíram da igreja local por causa da doutrina, as pessoas começam a ler a palavra, estudar a palavra e daqui a pouco ela fala, opa, meu pastor está pregando bobagem, ele está usando a Bíblia para manipular a igreja. Então a pessoa sai da igreja local para guardar a fé e proteger a fé. E outras pessoas, elas também estão saindo das igrejas porque se tornaram líderes, e às vezes até a pregação da igreja é uma boa pregação, mas no contexto de liderança existe uma decepção. Poxa, quando eu deixei de ser apenas um ouvinte, uma ovelha, sentado na minha poltrona e ouvindo a palavra, e eu passei a ingressar nessa instituição, vamos dizer assim, no mecanismo de ação da igreja, de formação de líderes, eu decidi dar um passo para trás. Não é legal o jeito que eles fazem, existe manipulação, existem coisas complicadas ali. Então hoje nós estamos vendo pessoas que são fiéis ao Senhor e elas estão fora de uma igreja local, procurando uma boa igreja local para voltar a congregar. Então eu quero começar te fazendo uma pergunta, o que uma igreja local precisa ter para ser considerada uma igreja saudável? Para quem está nos ouvindo ali e às vezes a pessoa está assim, poxa, eu quero voltar para uma igreja local, como que eu procuro a igreja? Boa pergunta, eu acho que se eu puder responder, tomar alguns caminhos aqui, nós temos diversos caminhos, e puxar para a minha ideia, o ideal que eu acho, porque todo mundo tem um aspecto de ideal de igreja para congregar. Mas sendo bem simples e direto, primeiro você perceber a vida dessa igreja como comunidade, você observar a vida dos pastores, os acessos que você tem aos líderes, aos pastores da casa, você observar o discipulado dessa casa, se essa igreja tem ênfase no ensino da Bíblia, no ensino saudável, qual a sua conexão com a tradição cristã? Porque um dos grandes motivos de muitos lugares se tornarem lugares de manipulação, com mau uso da palavra, instrumentalizar a Bíblia para os seus interesses, que é isso muito comum, é a distância da tradição da igreja. Ou seja, qual a ênfase que esse lugar dá à história da igreja, a própria doutrina cristã, como os líderes entendem isso, como a igreja observa os pastores da casa, o discipulado, como esse discipulado acontece na igreja. Será que os irmãos estão se reunindo como um grupo de edificação mútua? Ou nós estamos reagindo apenas num processo de multiplicar líderes para suprir uma demanda de crescimento? Então, eu acho que o primeiro ponto, e tome cuidado, às vezes nós nos identificamos com o lugar por uma questão estética. Sabe? Um lugar muito legal, a música, o ambiente, as pessoas são muito receptivas, mas talvez você possa estar entrando num lugar que não seja saudável, seja doente, mas que preze ali para uma boa estética recepção. É na vida da igreja, é dentro da igreja que você começa a observar como as coisas acontecem. Então, eu acho que o primeiro ponto é os acessos que você tem à liderança, como funciona o discipulado da igreja, que tipo de ensino a igreja tem? Será que a igreja está mais, digamos assim, mais envolvida na formação de líderes ou de discipular pessoas? Porque existe uma diferença, Daniel. eu gosto de usar o termo, que é um termo já presente ao longo da história da igreja, de formação espiritual. Qual o compromisso da igreja local na formação espiritual? Para que o membro tenha uma vida profunda no Senhor, com as disciplinas espirituais, conheça, conheça a doutrina bíblica, pelo menos as doutrinas básicas, centrais da fé cristã ali, no corpo. Quais são as doutrinas que concordamos e não concordamos? E quais são as que podem ser conversadas e conviver na própria igreja? Isso que você está falando é muito importante, porque o que acontece é que nós não estamos mais podendo viver um estilo de vida em que nós confiamos abertamente no que está sendo pregado. Nós precisamos ter um conhecimento bíblico considerado um conhecimento bíblico não parcial, mas profundo, porque nós estamos vivendo dias intensos de não apenas doutrinas erradas sendo pregadas, mas a gente estava assistindo um vídeo de um determinado pregador ontem no café e nós chegamos a uma conclusão que a pessoa estava sendo mal intencionada mesmo. Ela estava querendo distorcer a palavra de Deus para que as pessoas no auditório pensassem como elas. Então, é muito importante que você, que talvez está criticando a igreja, não está mais congregando em algum lugar, que você tenha a palavra de Deus arraigada no seu coração a ponto de você saber identificar se aquela igreja é saudável ou não, se aquela pregação é saudável ou não. e a gente precisa realmente, hoje nós estamos em dias de pesquisar. Pesquisar e julgar no melhor sentido da palavra quem estamos ouvindo e o lugar que nós estamos frequentando. E talvez, com certeza, você não vai encontrar uma igreja que se encaixe perfeitamente, que tenha todas essas características ali funcionando perfeitamente, mas você tem uma igreja que está caminhando para isso. Exato. Sempre me perguntam assim, você, já me perguntaram diversas vezes, o pastor, ele tem que viver, pregar tudo o que vive. Ou seja, eu concordo, mas as nossas imperfeições, às vezes, nós pregamos o que nós desejamos viver. E às vezes uma igreja, ela não tem isso perfeitamente estabelecido, mas ela está desejando viver isso. Por exemplo, e caminhando, você está falando, às vezes você tem um pastor que não tem filhos, e ele está pregando sobre educação de filhos, desejando viver corretamente o dia que ele tiver filhos, mas isso não tira dele a autoridade de pregar para os pais. E isso não desqualifica o pastor dele não ter a palavra sábia a respeito de criação de filhos. Por quê? Porque nem sempre, gente, sabedoria é experiência. Às vezes o sujeito é muito experiente, mas não é sábio. E nós confundimos experiência com sabedoria. Às vezes a sabedoria não chega com os cabelos brancos, não é, meu irmão? E nesse sentido, nós vamos nos perdendo. Então, é lógico que quando ele tiver um filho, ou ele vai pegar aquela sabedoria, inclusive, reconsiderar certas coisas, porque ele está vivendo isso. Então, é a mesma coisa. Na igreja, então a igreja precisa entender que ela é um corpo, é uma família que está em formação, que tem a obra do Espírito, e tem líderes que estão ali concordando, trabalhando para a formação. um dos grandes perigos, às vezes, você entrar numa igreja visando, por exemplo, o seu ministério. O sujeito entra na igreja, eu quero descobrir qual o meu ministério. A grande pergunta, o questionamento das pessoas é, eu não sei qual o meu ministério, se eu me encaixo nos cinco ministérios, ele fica nessa neura dos cinco ministérios, e, na verdade, o Senhor chamou você para ser um irmão, para crescer na fé, ser um filho, concordar nas coisas essenciais e até ter liberdade para discordar nas coisas não essenciais e viver como família espiritual edificando uns aos outros, participar do culto público, porque ele é formativo, o culto público. Nós estamos diante do Senhor adorando o Seu nome e isso com salmos, com cânticos, hinos espirituais, ouvindo a palavra, o povo está ali ouvindo a palavra e, ao mesmo tempo, julgando essa palavra, porque é uma coisa que nós devemos aprender, o caminho para a maturidade. A pregação do pastor ou do pregador, ele está pregando usando a palavra de Deus, mas não é tudo que ele está falando é a palavra de Deus, então você tem que ter cuidado, então a igreja tem que ter essa maturidade, de perceber que, às vezes, o pastor pode cometer uma garrafa, errar ou até mesmo estar equivocado teologicamente em algum ponto. E existem formas, também, de você julgar da melhor maneira possível. Tem pessoas que elas são só haters, elas só querem criticar, elas só querem desfazer o que a pessoa está falando e o coração delas não é entender a palavra, é só criticar, isso foge disso, mas outra forma é você realmente filtrar aquela palavra que você está ouvindo baseado naquilo que você conhece da palavra de Deus, que isso é muito importante. E aí, Aldair, eu quero te fazer aqui algumas perguntas, na verdade, que a gente comente juntos, a gente estava conversando sobre como pessoas bem intencionadas, mas por não serem maduras o suficiente para liderar, elas acabam ferindo, machucando pessoas. A gente conversou um pouquinho até sobre o Mefibossete, sobre uma palavra que eu trouxe uma vez em uma igreja sobre o discipulado, que o Mefibossete era um filho de Jônatas, amigo de Davi, que quando Saúl morre e Jônatas morre na batalha, a babá dele pega ele e na iminência ali de protegê-lo, a Bíblia diz que por causa daquela pressa dela correndo, ao invés de proteger aquela criança, ela derruba a criança e o Mefibossete então quebra seus pés. E aí ele passa a vida toda sofrendo como um aleijado. Naquela época era uma pessoa realmente marginalizada. E aí, depois de muitos anos, o Espírito de Deus traz o coração de Davi o desejo de resgatar então o Mefibossete. Então, ele pega aquela pessoa que foi ferida e machucada por alguém que deveria ter cuidado dele e traz uma restauração. Coloca o Mefibossete na mesa de novo, devolve a herança dele de novo. Até te encorajo a ler e meditar sobre essa história, não dá tempo da gente falar sobre toda a mensagem aqui. Mas eu percebo que esse é o movimento que vai acontecer agora. O movimento de pessoas que foram feridas por pessoas bem intencionadas, mas que não estavam prontas e vai haver um resgate, um retorno. A Casa do Rei, né? E eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre o que é um neófito. A Bíblia diz que a gente não pode dar cargos de liderança para o neófito. E a Bíblia já diz que não pode fazer isso porque ele vai sim e vai descer. Ele vai sim soberbecer. Então, quais são as características de um neófito? E por que um neófito não pode estar liderando?